Foram três horas de sequestro com transmissão ao vivo. As imagens de desespero rodaram o país. Ele tá ao vivo no meu Facebook. Eu tô fazendo a transmissão do jeito que ele quer. Perfeito, ninguém vai entrar aqui dentro, por amor de Deus. Em entrevista ao jornalista Batista Pereira, da TV Sucesso de Rio Verde, a vítima contou que ainda tá assustada. Não tô dormindo, não comi, só bebendo água. Minha família, todo mundo, todo mundo com medo, medo de tudo. Matheus Campos Oliveira foi até a casa de Irlândia com o intuito de roubar. Ela e o pai estavam entrando na garagem. Foi aí que ele aproveitou o portão aberto e manteve os dois como reféns. A advogada do criminoso conta que o pai da Irlândia conseguiu sair. E aí o Matheus ficou desesperado. Ali foi onde ele trancou as portas e falou assim, Não, agora seu pai chamou a polícia e esses policiais vão me matar aqui dentro. Então agora você vai ficar aqui comigo até que eu tenha garantia de sair daqui de dentro pra liberdade. A Irlândia diz que o Matheus ficou com medo. A ideia de colocar no Facebook ao vivo foi dele? Sim, dele. Fazer a transmissão porque ele tava com muito medo, muito... Acho que até com mais medo do que eu. E também que ele tava muito nervoso. Ele tava nervoso, suando muito, então acho que tinha hora que ele não tava tendo a noção do braço dele. Então eu pedi pra sentar, ele me sentou, sentou atrás de mim. Teve uma hora que eu comecei a passar mal, ele mesmo falou pro policial, pediu pra acalmar um pouco que eu tava passando mal. Durante o sequestro transmitido ao vivo, o Matheus fez exigências. Chama minha aluna. Chama o jornal aí também. Ele também pediu a presença da advogada. O Dineia ajudou nas negociações. A gente ia entregar a arma pra o Dineia na brecha da porta, porque a Dineia tinha falado pra ele que as polícias não iam atirar nele se ele não tivesse armado. Que isso ela garantia. A advogada, por incrível que pareça, é amiga da vítima e não pretendia defender o criminoso. Mas ela foi convencida. A vítima gritou, não Dineia, não, não, nós vamos ajudar ele, porque ela no desespero. Eu prometi pra ele que eu não vou prejudicar, que eu não vou nem depor contra ele, que ele nem vai responder por esse crime. Ela no desespero, né, de fazer qualquer negociação, mas pelo amor de Deus, não deixa eu morrer. O Matheus resolveu se entregar. Mas pra isso ele devia entregar primeiro a arma que tava usando. O revólver acabou disparando e atingiu o rosto dele. Eu que fui até a porta, a intenção era que ele me entregasse a arma. Então até a porta da cozinha. Só que quando ele abriu a porta, que ele viu a quantidade de policial, ele acabou se assustando. Foi o momento que ele fechou a porta de novo e nesse arranco teve o disparo da arma de fogo. O homem saiu sangrando, mas não corre nenhum risco. A vítima ficou traumatizada, é claro, mas também sem nenhum ferimento. A Irlândia ainda tem que lidar com a suspeita de algumas pessoas de que ela e o Matheus teriam forjado o sequestro. Conhecer ele, sim. Ele estudava no militar, o menino era de caráter, entendeu? Não sei o que a vida fez pra ele estar nesse mundo hoje. Só que da mesma forma que eu conheci ele, conheço outras pessoas que hoje vivem nesse mundo, todos nós conhecemos. Não existe esse que vai falar que não conhece, entendeu? Então eu queria ver se é uma outra pessoa que só porque conhece é julgado, entendeu? O Matheus foi preso em flagrante. Ele vai responder por roubo e sequestro. Apesar de tudo, a Irlândia diz que não tem ódio dele. Não desejo malprelo a hora nenhuma. Aí agora é a lei e a justiça que vai resolver. Vai caber o que a lei vai fazer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.